O conflito no céu nasceu pela escolha equivocada. Agora, há outro texto da Bíblia que ajuda a entender um pouquinho melhor. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Agora vamos ao Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 28. Aqui Ezequiel, já estou chegando. 28, vamos ler os versículos 15 e 16. Você tem sua Bíblia aí? Ezequiel 28, 15 e 16. Aqui está falando do rei de tiro. Mas é uma profecia que tem a ver com Lúcifer. Tem a ver com Satanás. Olha o que a Bíblia fala sobre ele. Diz assim. Perfeito eras nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio. Encheu o teu interior de violência. E pecaste pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim da guarda. Em meio ao brilho das pedras. Foi por causa da liberdade. Que Deus deu aos seus seres criados. Que Lúcifer escolheu de maneira equivocada. Que Deus deu aos seus filhos. Você deu aos seus filhos. Amém.